Vai demorar uma vida toda Até no sistema de amor Até quando a gente tava de visita na casa da sua família Se for trocar de amor tem que trocar de vida Não é que eu não quero te ver com outra pessoa ainda Mas o caboclo pra fazer o que fiz Tem que ser bom de língua, bom de cama, bom de tudo entender Resumindo é eu ou eu não é Que eu não quero te ver com outra pessoa ainda Mas o caboclo pra fazer o que fiz Tem que ser bom de língua, bom de cama, bom de tudo entender Resumindo é eu ou eu É paixão! Olha só os lugares que a gente já fez, ó No carro, na sala, no quarto, na escada, no prédio, no elevador No lote vazio, no meio do mar e até no cinema de amor Até quando a gente tava de visita na casa da sua família Não é que eu não quero te ver com outra pessoa ainda Mas o caboclo pra fazer o que fiz Tem que ser bom de língua, bom de cama, bom de tudo entender Resumindo é eu ou eu Não é que eu não quero te ver com outra pessoa ainda Mas o caboclo pra fazer o que fiz Tem que ser bom de língua, bom de cama, bom de tudo entender Resumindo é eu ou eu Ooh, ooh! Ooh, ooh! A CIDADE NO BRASIL